Olá, galera! Tudo bem? Hoje eu de volta na Águia para fazer mais um vídeo para vocês, deixar vocês bem informados sobre os assuntos do Vitória que vem acontecendo atualmente. Van Peita fez uma previsão e toda previsão ele acerta. Ele fez uma previsão que o Barcelona ia passar pelo PSG. Mas o que tem a ver Barcelona com Vitória? Porque ele fez a previsão uma vez que o Vitória ia subir campeão. Então, tudo que Van Peita prevê acontece. É por isso que eu estou mostrando isso. Ele preveu no início da Série B que o Vitória ia ser campeão. Aí, estava certo. Veja aí Van Peita falando. Prepara aí para a maior virada da história. Sim, Capítulo 4. Vai, meu. Não é todo dia que eu pareço em Germano fazer uma partida daquela, não. Ontem. Nem o Bás. Então, eles estão falando de um jogo de volta em casa. Estão pensando que vai ser a mesma moleza aquela que o Messi ontem não pegou na bola, o Neymar tentando alguma coisa. Só do trio. O único que está tomando foi o Neymar. Que o Inés está voltando de lesão, que vai ser a mesma coisa no jogo de volta. E aí, o que vocês acharam do vídeo de Van Peita? Deixem aí nos comentários. Não foi um vídeo que ele acertou o pra cá contra o PSG? Tamo junto. Deixa o like e fui. E aí, o que vocês acharam do vídeo?